Eita, essa daqui vem pra espagaçar com tudo, Raqueiro Viana Sabe quando alguém te olha à torta indiferente Como se a gente não fosse nem reine Meu chapéu de couro valeu Mas eu sei que com seu corpo Eu sou indigente Mas a culpa não é sua feita Sua família não me aceita Arruma nossa camiseta Eu só quero uma noite boa Eu já sei que tu me respeita E tu é uma mulher direita Mas eu vou ficar rico preta Pra nós não viver à toa E amanhã Eu só quero acordar com teu jeito O aditivo quando tô cansado É ficar do teu lado Te amando daquele jeito E amanhã eu preciso acordar muito cedo É que a lida do gado me espere E a vida é uma pena Pra quem decidiu ser vaqueiro Amor, me entenda Eu preciso ir Meu cala na hora que tu me abri Meu cala lá lá está selado Esperando por mim Amor, não reclama Eu ri lá do quarto A segunda chance sempre foi Sinônimo de fracasso Amor, me entenda Sabe quando alguém te olha a torta indiferente Como se a gente não fosse nem rende Meu chapéu de couro, vale ouro Mas eu sei que pro seu povo eu sou indirente Mas a culpa não é sua preta, sua família não me aceita Arruma a nossa camineta, eu só quero uma noite boa Mas eu sei que tu me respeita, que tu é uma mulher direita Mas eu vou ficar rico preta, pra não viver à toa E amanhã, eu só quero acordar com teu jeito O aditivo quando tô cansado é ficar do teu lado Te amando daquele jeito E amanhã, eu só quero acordar muito cedo É que a lida do gado me espere E a vida é uma pena, pra quem decidiu ser vaqueiro Amor, me entenda Eu preciso ir Meu cala, lalala, distace lá Esperando de correr Amor, não reclama Eu rir lá do mato A segunda chance sempre foi Sinônimo de fracasso Amor, me entenda Música